Abri a minha Bíblia para ler com vocês no livro de Salmo 23, porque foi onde Deus tratou comigo, na minha experiência, pois eu quero contar meu testemunho sobre a Covid. Eu tive a Covid, mas antes de eu começar a contar meu testemunho, eu quero deixar o versículo 4 do capítulo 23 de Salmo, verso 4. Eu fico emocionada só em ler esse versículo, porque foi através dessa palavra que o Senhor lhe fez coisas grandes na minha vida. Quando dia 13 de maio eu senti os primeiros sintomas da Covid e dia 19 eu fui fazer o teste para a Covid e no outro dia, dia 20, recebi o resultado e deu positivo. Eu sentia muitas dores de cabeça, muitas dores do corpo, era muita dor e quando o resultado saiu eu fui ao médico na área Covid, ali em Morelândia, e chegando lá a médica falou para mim, eu acho melhor internar você por conta da sua mobilidade, porque os irmãos sabem que as pessoas que são obesas, elas têm um risco maior com a Covid. E eu disse à doutora, não, eu não quero ficar internada, eu vou para casa, eu estou bem, eu só quero que ela passe um remédio para tirar a dor das minhas costas, que está insuportável e eu estou sentindo muita dor no corpo. Ela disse, você vai tomar esse remédio que eu vou prescrever, mas você vai, mas qualquer coisa você corra para o hospital. Tirou a minha saturação, estava em 98, ela disse, não, está baixa, está normal e vai para casa. E eu fui ali, fiquei isolada dentro da minha casa e passei ali 14 dias, foram os piores dias da minha vida. E eu lembro que no primeiro dia que eu estava isolada, eu estava bem, eu estava ali louvando cada dia que passava, eu estava melhorando, mas quando foi com quatro dias, eu comecei a sentir todos os sintomas que a Covid causa na pessoa. Eu tive conjuntivite, eu tive problema no dor de ouvido, a minha parte frontal do meu rosto queimava como fogo. E eu ligava para as minhas amigas enfermeiras ali em Morelândia, Luciana Gisele, e dizia para ela, o que é que está acontecendo? Por que está queimando tanto o meu rosto? Está como se tivesse fogo, alguém colocou álcool e o meu rosto está dentro. Ela dizia, é da Covid, mas estou antialérgica, eu já estou tomando. E o que é que eu faço? E aquela agonia muito grande, quando foi na noite, já anodecendo, eu não sentia mais o paladar, eu não sentia mais o olfato. E ali eu comecei a ficar um pouco cansada, ofegante, não com falta de ar, mas meia cansada. E eu não queria passar para a minha família, pois meus esposos, meus filhos, estavam tudo dentro de casa, em isolamento. E eu não podia passar, eu não queria deixar eles preocupados, porque eu já vi, dentro do meu quarto, eu sentia que eles estavam muito teimosos, preocupados comigo. E ali eu não queria passar, eu ficava acalmando eles lá fora. Mas nesse dia, eu fiquei no quarto dia, eu com essa queimação no rosto, perdi o paladar, perdi o olfato, meus olhos tudo inchados, eu não conseguia enxergar uma letra na Bíblia. Eu dizia, agora, Jesus, nem a Bíblia eu posso ler. E fiquei sentada ali na minha poltrona, no meu quarto. Quando foi, no outro dia de manhã, eu acordei e quando eu levantei para tomar um banho, que eu passava para tomar um banho rapidamente e voltava. E meu esposo limpar para o banheiro, voltei para o quarto e eu comecei a sentir algo muito diferente em mim. Eu disse, Jesus, eu não estou bem. O que está acontecendo? Jesus, o que vai acontecer comigo? Eu sei, Senhor, que o Senhor é médico por excelência. E só está aqui nesse quarto eu e o Senhor. Não tem ninguém para me ajudar. Aramaçou e aramaçou. Aramaí, mas bom é a gente ter o nosso Deus do nosso lado. Bom é você ter intimidade com Deus, porque na hora que você clama Ele, Ele chega. E de repente eu senti um vento muito forte, um vento estranho entrou no meu quarto e tomou meu corpo por inteiro. E eu fiquei toda roxa, gelada. De repente eu comecei a ficar toda molhada de suor. E eu disse, Jesus, o Espírito de morte chegou no meu quarto. Mas eu naquele momento eu levantei da coltrona, onde é tremendo. E disse, Espírito da morte, sai agora do meu quarto. Na autoridade do nome de Jesus eu te repreendo. E de repente eu senti quando aquela sombra muito terrível saiu pela janela do meu quarto. E quando eu saí eu comecei a louvar e agradecer o nome de Jesus. Eu disse, Jesus, eu preciso do Senhor perto de mim. E foi o momento pior da minha vida. Já no sexto dia. Eu já estava no sexto dia de isolamento. E quando eu sentei na coltrona, eu estava com o corpo todo dormente ainda. E eu disse, Jesus, que demora para começar o ciclo de oração. O altar de Deus era ainda uma e meia da tarde. E eu, Jesus, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. E quando, irmão, começou uma e meia da tarde, duas horas eu estava deitada de bruxo. Porque a enfermeira disse, Betânia, deita de barriga para baixo, porque você vai respirar melhor. E eu deitei de bruxo e fiquei lá, liguei a Rede Brasil. Não conseguia ouvir, ver, mas conseguia ouvir. E quando as irmãs começaram a louvar, eu louca para ouvir a palavra. Ligeira, eu digo, Jesus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E Jesus dizia para mim que ia falar comigo. E quando começou o ciclo de oração, Deus usando a sua serva e mansula faria. E ela lembra ali, segundo a crônica, capítulo 20, 17 e 18. Ela falava sobre livramento. Ela disse, você não vai morrer. Porque Deus está te dando livramento agora. A você e a sua família. E ali eu comecei a falar em mistério. E quando eu continuava de bruxo, eu senti que alguém me abraçou pelas costas. E eu disse, meu Deus, se alguém entrou no meu quarto, eu pensei que fossem os meus filhos. O meu esposo, e eu, apavorada, eu disse, sai daqui. E quando eu olhei, não era ninguém. Eu disse, Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor me abraçou. E naquele momento, automaticamente, instantaneamente, eu fui curada. A partir daquele dia, no outro dia, a minha vontade era de sair do quarto. Era cuidar das minhas coisas, dos meus serviços. Eu quero dizer a você, nesse momento, nesses últimos minutos que nos restam. Que Deus, Ele é a solução para a tua vida. Não há nada impossível. Jesus, Ele é o teu pastor. O pastor jamais abandona as suas ovelhas. Ele cuida, Ele trata, Ele faz o impossível. Por mim, por você. E não há nada impossível que o nosso Deus possa fazer. Eu quero dizer a você que está nos leitos dos hospitais, que está com Covid. Porque a primeira coisa de quem tem Covid, Satanás coloca um médio dentro da gente. E eu quero dizer a você, não tem mais. Porque é maior do que a Covid, é o nosso Deus. Jesus, Ele é maior. Jesus é a cura para o mundo. Jesus é quem pode. E nesta tarde, você que está no leite dos hospitais, receba o abraço do Senhor. E receba a cura. Você que está em casa, seja qual for o tipo de enfermidade. Jesus, Ele é grande. E Ele é médico dos médicos. E Ele também é livramento para a tua vida. E para a vida dos teus. Ele é Deus que faz o impossível acontecer. Assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer contigo também. E eu louvo a Deus. Por essa rica oportunidade. Eu louvo a Deus para poder contar um pouco dos meus testemunhos. E digo a você nesta tarde, que ainda não aceitou a Jesus, aceite. Porque a melhor coisa do mundo é ter Jesus perto de nós. Ter Jesus. Somamos Ele e Ele chega. E Ele fica 24 horas velando, zelando por mim e por você. Eu agradeço a Deus por essa rica.